Tem 12 processos para 8.540.75.2012.05. Recurso administrativo interposto pela Coppel Distribuição S.A. Em face do auto de infração 84.2013 da S.F.E. Que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização que teve como objetivo verificar a conformidade dos procedimentos de coleta de dados e de apuração dos indicadores de continuidade individuais e coletivos à realização das compensações financeiras e à recomposição dos indicadores globais dos conjuntos de unidades consumidoras da recorrente referente ao ano de 2011. Diretor-relator, doutor Andra Peptoni. Entre 1º e 5 de outubro de 2012, a S.F.E. fiscalizou a Coppel Distribuição com o objetivo de verificar a conformidade dos procedimentos de coleta de dados e de apuração dos indicadores de continuidade individual e coletivo, realização das compensações financeiras e recomposição dos indicadores globais dos conjuntos de unidades consumidoras da recorrente referente ao ano de 2011. Foram registradas 8 não conformidades e 5 determinações constantes do relatório de fiscalização parte integrante do termo de notificação nº 184. Em 4 de novembro de 2013, após manifestação da concessionária, a fiscalização lavrou o alto de infração nº 84, aplicando-lhe multa no valor de R$ 4.645.000,00 aproximadamente, em razão das não conformidades constantes da tabela 1. Na tabela 1, nós temos não conformidade N1, ausência de dados de medição de corrente de 6 alimentadores de 33 analisados. Não conformidade N2, divergência entre a apuração de interrupções relativas a 2011 da operação e as informações do arquivo de memória de massa dos consumidores do grupo A4. Determinação N1, estender a correção dos intervalos de interrupção para todo o universo de suas redes elétricas conectadas a medidores eletrônicos que possuam a função de armazenagem de valores de demanda e cujas leituras identifiquem divergências em 2011. Não conformidade N3, incorreção do cálculo do indicador individual DEMIC para 3 casos da amostra de 100. Não conformidade N5, ausência de comprovação de que consumidores foram avisados de interrupção programada pela Coppel Distribuidora. E não conformidade N6, e aqui a mais onerosa delas, é incorreção do cálculo dos valores das compensações, e aí foi aplicada só por conta dessa não conformidade uma multa de R$ 4.267.000. E por fim, temos a N7, que é incorreção do valor do dia crítico e expurgo indevido de interrupção. Em 20 de novembro de 2013, a Coppel interpôs recursos administrativos contra o alto de infração 84, mediante o qual requeriu o cancelamento das não conformidades e das determinações, ou alternativamente a conversão da multa em advertência. Solicitou ainda, para o caso de não atendimento a respeito, a redução das multas. Para a não conformidade N1, a Coppel argumentou que a ausência das curvas de carga em nada influenciaria a apuração dos indicadores. Além disso, a comparação das curvas de cargas para a conferência das interrupções seriam inadequadas, em razão da possibilidade de a rede estar manobrada com atendimento por outra fonte, variação de carga durante o dia, ou até mesmo pelo remanejamento de carga através de troca de alimentador dentro da substação. Alega a Coppel que os fatores relatados não teriam sido suficientes, claros e precisos quanto ao motivo da infração, e aponta que a distribuidora possui projetos em andamento visando melhoria do processo de busca dos registros do sistema de automação. Em relação a N2, que relaciona a divergência de informação de duração de interrupção, a distribuidora esclareceu que não utilizava medidores eletrônicos para verificar o desligamento dos consumidores, para as seguintes razões. O início da interrupção seria reconhecido pelo registro regulador automatizado, ou então pela informação do cliente na grande maioria das vezes, que os medidores poderiam estar com horários desregulados, que o consumidor poderia efetuar manutenção na sua rede, desligar o disjuntor e gerar interrupções que não existiram, e que o consumidor poderia possuir geração própria e desligar a rede por conta própria, implicando os mesmos problemas do item anterior. A concessionária reconheceu a existência da não conformidade N3, porém sustentou que o percentual de falhas não seria 3%, referente a 3 casos de um universo de 100. calculado na razão de 6.417 unidades consumidoras afetadas em um total de 3 milhões. Em relação à não conformidade N5, a Coppel alegou não haver na regulamentação setorial exigente obter-se ou manter-se os comprovantes de recebimento dos avisos por parte dos consumidores que seriam afetados pela interrupção programada. sustentou que o aviso de interrupção programada por e-mail foi feito de forma complementar o aviso enviado por correspondência, de modo que não seria necessário pacto com o consumidor. Além disso, afirmou que os registros de seu sistema de operação, com os avisos gerados associados às ordens de manobra programada, evidenciam que emitiu os avisos. Referentemente a N6, a Coppel D aponta a utilização do abatimento trimestral proporcional decorreu de orientação da ANEL constante da forma de cálculo explicitada na nota técnica 57 da SRD de 2004, emitida no processo que resultou no aprimoramento da resolução 24-2000. A empresa argumentou também que só tomou conhecimento de que o fator de proporcionalização trimestral foi utilizado de forma equivocada ao receber em 5 de julho de 2012 o ofício circulável do 22 da SRD, no qual a agência informou que foi identificado durante as fiscalizações a prática indevida do fator de proporcionalização trimestral no cálculo das compensações. Com efeito, providenciou então a adequação de seu sistema de gestão de consumidores para atender o requisito regulatório. E na defesa da não conformidade N7, a Coppel informou que utilizava o sistema de parcelamento das interrupções a fim de melhorar a sua gestão na causa das interrupções sem nenhuma interferência no cálculo DIC-FIC-DEMIC. A SFE, por meio do despacho 543 de 10 de março de 2013, o juízo de reconsideração acolheu parcialmente os argumentos apresentados pela concessionária para cancelar as não conformidades N2 e N7, o que reduziu o valor da multa para R$ 4.575.000,00 aproximadamente. A Procuradoria Daniel, pelo parecer 175, analisou juridicamente os argumentos apresentados pela Coppel D. E a SRD, por intermédio do Memorando 295, de 12 de junho de 2014, esclareceu os aspectos relacionados à utilização do abatimento trimestral utilizado pela concessionária ao relatório. Procuradoria Trata-se de recurso interposto pela Coppel, em face do alto de inflação 84, de 2013, da SFE. A Procuradoria examinou esse caso pelo parecer 175, de 2014, foi examinando pontualmente cada uma das não conformidades, entendendo que as não conformidades estavam caracterizadas, assim como o enquadramento também estava adequado e aderente à meia-3. Apenas em relação à não conformidade N6, Procuradoria examinou uma situação em que houve aqui uma aplicação de uma nota de esclarecimento que foi feita por uma superintendência da ANEL. E, nesse caso, a Procuradoria se reportou a um parecer que já tinha analisado uma situação idêntica no processo 48.500-0058-002011. E que, nesse mesmo caso, a Procuradoria apontou para a mesma orientação em que a diretoria deveria, eventualmente, examinar a conduta das áreas técnicas nesse ponto, mas asseverando que esse tipo de situação, essa nota de esclarecimento, aqui era um documento preparatório para uma decisão que não foi tomada, então ela, por si só, não pode ser entendida como fundamento para o comportamento, no caso da distribuidora, aqui nessa fiscalização. Por tudo isso, a Procuradoria opina pelo conhecimento do recurso e pelo desprovimento consideradas essas observações da não conformidade N6. Recepciona-se o recurso e se preenchido os pressupostos legais de adivisibilidade. A não conformidade N1 se refere à ausência de dados de medição de corrente de 6 alimentadores de 33 analisados. O distribuidor alegou que a falta de dados decorreu da migração de interface de sistemas gerenciais de base e falhas de comunicação e que a multa foi aplicada sem motivação. Tais alegações não devem ser acolhidas. Conforme apontado pela Procuradoria, um sistema que em pleno funcionamento não identificou 6 falhas de comunicação dentro de um universo limitado de 33 amostras não pode ser considerado o que detém características de atualidade e que seja um sistema adequado. A não apresentação dos dados solicitados em razão da falha no sistema da concessionária evidenciou a ausência de atualidade do sistema e dificulta a atuação da fiscalização, que não pode aferir a correta execução dos procedimentos de apuração dos indicadores coletivos indivais e realiza as análises de erupções nos circuitos. Com efeito, a concessionária descumpriu o disposto no artigo 6º para a 1ª da Lei 8987 e a cláusula 8ª, 3ª, subclauso do contrato de concessão 4699. Em relação a N3, decorrente da constatação C3, a Coppel não negou a existência de três casos dentre os analisados, cujo cálculo indicado individual DEMIC não foram realizados corretamente, porém discordou da abrangência. O critério adotado para a fiscalização na definição da abrangência são objetivos aplicados de forma isonômica a todos os agentes. A fiscalização foi feita por amostragem, dada a impossibilidade de se analisar todo o universo de ocorrência que afetaram os 3.884.000 consumidores da Coppel distribuidora. A abrangência, portanto, foi corretamente calculada considerando os três casos irregulares de uma amostra de 100 analisados. Com efeito, na D2, determinação 2, há ordem para que se corrijam e recalcule os indicadores de quantidade individual DEMIC para o ano 2011, de todo o universo de consumidores que tiveram interrupção continuada, as maiores ou iguais a 3 minutos. Na determinação 3, há uma ordem no sentido de que seja feita a revisão das alterações do DEMIC que impliquem em incremento de compensações em razão de novas ultrapassagens de limite ou de aumento de transgressão já detectadas com vistas à compensação dos consumidores afetados. Vale salientar que o PRODIST impõe que os consumidores afetados pela transgressão de índice de qualidade devem ser compensadas nas faturas de energia. A determinação D2 e D3, as determinações D2 e D3, que tratam respectivamente de correção e do recalco dos indicadores DEMIC de 2011, de todo o universo com os consumidores que tiveram interrupções continuadas maiores ou iguais a 3 minutos, e da revisão das alterações do DEMIC que impliquem em incremento de compensação em razão de novas ultrapassagens de limite ou de aumento de transgressão, com vista à compensação dos consumidores afetados, são consequência lógica das falhas apuradas com a taxação C3. A COPELD afirmou ter cumprido as determinações, o que deve ser apurado pela fiscalização. A não conformidade N5 resultou do fato de a distribuidora não ter comprovado que consumidores foram avisados previamente sobre a interrupção programada. Não devem ser acatadas as justificativas da concessionária de que a regulamentação não exige a manutenção dos comprovantes de recebimento dos avisos pelos consumidores. O aviso de interrupção programada por e-mail foi complementar o aviso por correspondência e os registros e seus sistemas de operação associados às ordens de manobra programada comprovam a emissão dos avisos. A letra D do item 571 da seção 8.2 do módulo 8 do PRODIST, revisão 2 e 3, determina que os consumidores atingidos por ocorrência relacionada às interrupções programadas devem ser avisados por meio eficaz de comunicação em massa ou a critério da concessionária por meio de documento escrito personalizado, com antecedência mínima de 72 horas em relação ao horário de interrupção e a concessionária deve manter o formulário próprio dos registros para a interrupção programada por no mínimo 5 anos. Verifica-se que a norma tem como finalidade garantir que o consumidor afetado seja efetivamente avisado, tenha ciência previamente da interrupção programada e não apenas obrigar que a concessionária faça o envio do aviso de desligamento, mesmo que esse não seja recebido pelo computador se extravi no trâmite da entrega. Na hipótese dos autos, a Coppel não comprovou o cumprimento de sua obrigação em nenhuma das duas formas que lhe foi facultado a optar, ou seja, por meio de documento escrito e personalizado com antecedência de 72 horas ou por meio eficaz de comunicação em massa. Não conformidade N6, portanto, deve ser mantida. E a não conformidade N6 resultou do descumprimento das normas do Prodiche, que estipulava a forma de apurar as compensações e a mais grave delas. Em sua defesa, a Coppel alegou que utilizar a fator de proporcionalização seguindo a orientação do anel constante de fórmula de cálculo explicitada na nota técnica 57, emitida no processo que resultou no aprimoramento da resolução 24-2000. Segundo a empresa, essa nota técnica recomendava que a compensação por conta de transgressão de limites anuais incluísse no cálculo o fator de proporcionalização. Ao analisar os argumentos da concessionária, a Procadurio observou que a nota técnica faz parte de processo de elaboração de norma, mas não se confunde com esta. Trata-se de documento opinativo que visa subsidiar a tomada de decisão. Assim, se as normas que trataram da apuração de índice de quantidade não são compatíveis com a forma de cálculo sugerida na nota técnica, é evidente que o previsto no documento opinativo e preliminar não pode prevalecer sobre a regra publicada. A SRD, por sua vez, esclareceu que a nota técnica 57 foi disponibilizada na audiência pública 1-2005 e instaurada com a finalidade de aprimorar a resolução 24, que estabelecia as disposições relativas à continuidade da distribuição de energia elétrica nos seus aspectos duração e frequência. Segundo a superintendência, dentre as contribuições encaminhadas no âmbito dessa audiência pública, foi sugerida a aplicação de fator de proporcionalização trimestral, o que não foi incorporado no resultado da audiência pública, que culminou na edição da resolução 177, de 28 de novembro de 2005, e alterou a resolução 24 de 2000. A resolução 395 de 2010, vigente no período de fiscalização, sucedeu à resolução 24, mantendo a forma de se apurar a compensação. Assim, a forma de cálculo prevista na nota técnica 57 não era compatível com as disposições da resolução 395. Ressalta-se que a diretoria da Anel, em decisão que resultou na emissão do despacho 421, de 2012, indeferiu o recurso administrativo da CEMIG contra o alto de fração 18, por conduta idêntica à adotada da Copel, que implicou a não conformidade N6. Em relação à dosimetria, a recorrente solicitou para todas as penalidades a redução do item da dosimetria referente às sanções administrativas recorríveis nos últimos 4 anos, de 60% para 40%, afirmando ter proposto ações judiciais com declaração de nulidade dos processos punitivos referentes às 5 das 15 sanções administrativas recorríveis. A esse respeito, a Procuradoria esclareceu que tal entendimento não prevalece, pois o artigo 15 da resolução 63, é claro, no sentido de que é agravante da pena a existência de sanção administrativa. Dessa maneira, ao contrário do alegado pela recorrente, a denuncia utilizada pela área técnica foi proporcional e razoável. Referente à possibilidade de conversão da multa e adjacência, sobressai o atendimento ao artigo 8 da 63, enquanto as consequências das não conformidades, entende-se não ser de pequeno potencial ofensivo, logo, não é possível. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0040.75.2012.005, voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela COPEL, contra o autofração 84, lavado pela fiscalização da ANEL, resultante de fiscalização que teve como objetivo de verificar a conformidade dos procedimentos da coleta de dados de apuração dos indicadores coletivos, realização de compensação financeira e recomposição de indicadores globais no ano de 2011, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento e, nos termos dos despachos 543.2014 da SFE, alterar a multa para R$ 4.575.000.00, aproximadamente, ao voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. O proclame que ele decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela COPEL distribuição, quanto ao auto de inflação 84, 2013, lavado pela SFE, resultante da fiscalização que teve como objetivo verificar conformidade dos procedimentos de coleta de dados e de apuração dos indicadores de continuidade individuais e coletivos, realização dos compensações financeiras e recomposição dos indicadores globais dos conjuntos de unidades consumidoras da recorrente, referente a 2011, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento e, nos termos do despacho 543.10 de março de 2014 da SFE, alterar o valor da multa para R$ 4.575.302.00. Próximo item.